Ronaldo! Lucas! Desculpa, Ronaldo! Boa noite a todos! Boa noite, Ronaldo! Super educado! Você não vê o aumento de capital da Casa do Bahia precoce em um péssimo momento para levantar dinheiro? Acho que poderiam ter esperado ao menos até dezembro, visto que não possuem dívidas no terceiro trimestre e quarto trimestre. Mas assim, como é que você sabe que a gente ia levantar mais dinheiro até dezembro? Certo? Porque assim, primeiro assim, não acho que é problemático porque foi restrito a quem é acionista da empresa. Então, não foi aberto ao mercado, quem quisesse alocar capital, alocava capital e teria esse desconto. Eu fui um dos que comprei ali e comprei a desconto. Então, o fato de ser restrito faz com que todo mundo que fosse acionista e quisesse participar, pudesse participar sem nenhuma interferência de outras pessoas. Certo? Então, era só para a gente. Então, se fosse R$0,80 ou R$10 por ação, são os acionistas da empresa jogando capital para dentro. Aí a galera que resolveu negociar o direito com o terceiro, aí é outros R$500. Aí não é comigo, aí é a decisão pessoal de quem está negociando com o terceiro, certo? Com relação a ter esperado, você está supondo que estaria uma situação melhor no terceiro e no quarto trimestre. O importante é entender que essa situação estar melhor no terceiro ou quarto trimestre, ela melhora mais rápido ou mais devagar o quanto antes a gente conseguir justamente botar a operação para rodar o mais acertada, azeitada possível. E aqueles R$622 milhões vão fazer diferença na velocidade que a gente acelera esse processo. Aquele dinheiro ali vai entrar para dentro da operação e vai reduzir a alavancagem, vai possibilitar a FDIC e por aí vai. Aquele dinheiro ali vai ajudar a estimular mais rapidamente uma evolução ali na operação, uma consolidação do crescimento, que é como eu prefiro chamar, que sem aquele dinheiro seria feito, mas com menos capacidade e com menos velocidade. Então, assim, rola a suposição, acho que você esquece quando você fala isso, de que tem R$622 milhões entrando que vão fazer diferença, não é pouco dinheiro. R$622 milhões não é pouco dinheiro. E outra, esse dinheiro veio menos do que eu esperado por causa de um baita de um pânico generalizado com o auxílio de gente que está botando terror porque tem interesse, porque está vendido, é o que eu entendo, cada um, cada um. Mas aquilo ali não é uma situação propriamente dentro do padrão que a gente vê, certo? A ideia de que dava para adivinhar que o preço ia ser fechado em R$0,80 é fora da casinha, certo? Não tem como prever aquilo ali. Então, eu não acho que teve nada de precoce, eu acho que a operação poderia usar para acelerar o processo o dinheiro dentro dela. Ela abriu apenas para os sócios investirem, os sócios que tiveram interesse investiram. Eu não vejo como qualquer problema. Sou eu jogando dinheiro para dentro da minha operação. O problemático é zero, certo? Esse processo como um todo, saindo essa ideia negativa com relação à operação, vindo um resultado mais positivo e por aí vai, quem entrou no follow-on vai ter tido a oportunidade de ter comprado a operação a um preço muito barato, injetando dinheiro para dentro, que ajuda, auxilia a operação a chegar mais rápido onde ela quer chegar. Eu vejo o processo como muito tranquilo. Eu não acho que a ideia de que a gente pagar mais caro teria sido mais positivo no timing, eu acho que não procede, porque são os acionistas jogando dinheiro para dentro. Se eu, como acionista, estou jogando dinheiro para dentro da minha operação, é restrito para a gente, ou seja, não tem como gente de fora tirar vantagem e comprar a R$0,80, a menos que acionista de dentro da operação cedessem o direito. Mas daí volto a reforçar, é acionista de dentro da operação cedendo o direito. É uma decisão já tomada da pessoa. O meu direito estava garantido. Tudo o que eu pedi veio para mim de capital. Se eu comprasse a R$2 ou se eu comprasse a R$0,80, sou eu jogando dinheiro na proporção que eu tenho disponível para dentro da operação que eu tenho alocação. Eu não vejo como nada de problemático nisso. Então, acho que se fala muito com uma ideia de previsão de futuro que não existe, ignorando o fato de que aquele dinheiro vai ajudar no processo como um todo, ignorando o fato de que a demanda pelo título dos acionistas que estão hoje em dia, se tivessem feito, se não tivessem transferido direito, se tivessem feito, de fato, demanda pelo título, a gente teria um preço bem mais casado com a realidade. Então, assim, tem todo um momento de conjuntura que não tem como prever. Porque eu prefiro ela com R$622 milhões para dentro do que sem o R$622 milhões para dentro. Eu prefiro com a injeção de capital do que sem a injeção de capital. Então, não vejo essa ideia de vamos esperar para ver o que acontece. O mundo continua rodando. O preço mais baixo, o preço mais barato, o mundo continua rodando. Eu quero a operação rodando o melhor possível, o mais rápido possível. Certo? R$622 milhões vão ajudar a tocar logo o FDIC, reduzir pressão na alavancagem, capital de giro para ele. Vai ótimo, manda ver. Não vejo como problema. Nenhum problema. Acho que a ideia toda supõe várias coisas e ignora várias outras que são relevantes na tomada de decisão.